A minha avaliação, no geral, dividindo em duas partes, primeiro e segundo tempo, que a gente soube jogar no primeiro tempo, controlado, não criou muitas chances, mas criamos as maiores oportunidades. O Gatito pegou duas bolas incríveis ali, e uma que passou pertinho. Não era um lance, um jogo de muitas chances, mas nós tínhamos o controle. O Botafogo teve uma chance, no cruzamento, que o Roger acabou finalizando fora. Quando a gente sai à frente, você tem uma vantagem, é natural que o adversário vai vir para cima, no segundo tempo, vai buscar, de todas as formas, o gol de empate e a virada. O gol acabou acontecendo, não sei se estava impedido ou não, nós tivemos uma sequenciazinha de erros, e o Botafogo aproveitou esse gol, e cinco minutos depois desse gol, a gente deu uma descontrolada. Até o Botafogo teve mais uma ou duas chances. Depois a gente retomou o jogo, eu senti que precisava fortalecer um pouquinho mais meu lado esquerdo, que eles estavam bombando muito lá, a entrada do Zé, para fazer uma dobradinha com o Egide, na marcação e no apoio foi, eu acho que, boa, dali saiu a jogada do gol, e também que a gente pôs o segundo atacante, o Borja, junto com o Davidson, na linha de quatro, que nós montamos aqui pela direita com o Rafael. Então, de repente, o jogo está encaixado o adversário em você, em alguma mudança que se faça, sim, descobre-se um espaço, uma jogada nova, e foi o que aconteceu na jogada de ultrapassagem na linha de fundo, cruzamento, a gente chegou com muitos jogadores da área e fizemos o gol. Eu acho que, de uma maneira geral, é uma vitória merecida.